Bom dia a todos aqui é do Capri do Márcio, próximo sábado vai ter uma live aqui com o Bento Santos em comemoração de um vídeo que a gente gravou, passou de um milhão de visualizações, vai um milhão e duas mil foi gravado com o Bento Santos, dos lugares que eu ando e baixinho do Capri Esperança como eu prometi, a palavra do Capri e a minha não cai, vai ser liberado esse cabrito por sorteio na live quem estiver participando, esse cabrito da genética aqui do Márcio e espero que vocês até saibam, se Deus quiser na live, participando, interagindo para a gente fazer um grande movimento e mostrar a raça Togemburgo, beleza? Deus nos abençoe Passando aqui, para lembrar não, para convidar vocês aqui no próximo sábado, dia 20 de julho, 20 do 7 a partir de duas horas da tarde vai ter uma live lá no Capri do Márcio, na Chácara São Sebastião em Alcantil, na Paraíba em comemoração a um vídeo que eu gravei lá há mais ou menos um ano atrás, esse vídeo, pessoal, graças a Deus bateu aí um milhão de visualizações, nesse momento já passou de um milhão de visualizações, né? aí o nosso amigo Márcio, do Capri do Márcio, prometeu se esse vídeo batesse, chegasse a um milhão de visualizações, ele ia estar doando, ia estar dando aí na live um cabrito lá dos deles, da raça Togemburgo lembrando lá que ele vende animais, todos os animais dele são registrados e ele vai estar doando um cabrito lá, ao vivo, na live, na live que vai acontecer lá próximo sábado, dia 20 do 7, 20 de julho já convido aí todos os inscritos do canal, são mais de 122 mil amigos, que eu não falo inscritos, eu falo amigos, a participarem ao vivo dessa live pra concorrer a esse cabrito lá da raça Togemburgo e do Capri do Márcio agora no final eu vou deixar alguns vídeos aí, ele mostrando esses cabritos lá, que pode ser seu, pode ser seu ao vivo, você tem que estar ao vivo com a gente lá no próximo sábado, dia 20 do 7, a partir de 2 horas da tarde e lembrando né, lembrando você pra participar, você tem que ser inscrito no canal, eu acho que você que tá vendo esse vídeo aqui já é inscrito aí no canal com certeza você já viu esse vídeo lá do Capri do Márcio, se não viu, tô deixando aqui o link no comentário fixado na descrição desse vídeo o vídeo, o vídeo desse, o link desse vídeo lá, que eu fiz no Capri do Márcio né, vou ver com o Márcio se ele bater aí 2 milhões, se Márcio vai é, ofertar aos inscritos, aos amigos mais alguma coisa né só lembrando pessoal, não percam, já peço que vocês compartilhem esse vídeo pra outras pessoas também, fazerem parte da live e está concorrendo a esse cabrito né é, você que ganhar esse cabrito lá um cabrito eu não sei mais ou menos quanto vale mas vocês, pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma ideia né, um cabrito tojimbuca registrado quando nasce, eu não sei, aí se tá entre 2 e 500, 3, 4 mil reais eu sei que é a partir desse valor aí eu vou deixar um vídeo aí do Márcio explicando, creio que você vai ter 30 dias pra ir buscar esse cabrito lá, eu vou deixar um vídeo agora no final do Márcio lá explicando né, deixei um aí no início eu vou deixar outro agora no finalzinho aqui desse comentário já pedindo que vocês se inscrevam no canal compartilhem bastante esse pequeno vídeo e de próximo sábado dia 20 do 7, 20 de julho esteja lá na live ao vivo concorrendo aí né você também lá a gente vai fazer você pode fazer alguma pergunta né a Márcio lá a respeito da da raça é o baixinho também do Capil Esperança que cria Cabra Verdeira também vai estar lá você pode fazer é várias perguntas lá se é o que eu puder responder eu respondo o que Márcio puder responder eu respondo o que o baixinho do Capil Esperança puder responder respondo e vamos ver também que o seu civilino é do Capil São Rafael o Surubim PE também vai estar lá com a gente respondendo perguntas a vocês né e o mais o mais importante quem estiver lá você tem que estar ao vivo ser inscrito do canal e pra concorrer lá na hora da live a gente fala como você vai é ganhar como você vai ser o possível ganhador desse cabrito lá da raça Tornibu vamos deixar mais um vídeo aí de Márcio explicando e valeu gente o Cabrito é esse aqui como eu já falei na live o ganhador terá 30 dias pra rir buscar o Cabrito e vamos participar da live interagindo e também se inscrevendo no canal lugares que eu ando que é pra poder a gente ter mais visualizações e mais conteúdo pra gente publicar beleza Cabrito muito bom Cabrito com a formologia muito boa usar pra um filho do grande campeão bicampeão nordestino Peu Neto da Caral abusada e o Escabrito da live beleza beleza